Naquele dia Os meus pecados sendo perdoado E Ele a sofreu Como um cordeiro Em desespero e grande aflição Jesus sofreu sem dizer nada Na cruz venceu a grande barataia Quando disse Pai está consumado Quanta dor Jesus sentiu No seu corpo chicotados Nos ombros tão pesados E Ele nem reclamou Minha cruz Jesus levou Junto com os meus pecados Naquela cruz sendo cravado Só por amor A tua e a minha vida Como um cordeiro Em desespero e grande aflição Jesus sofreu sem dizer nada Na cruz venceu a grande barataia Quando disse Pai está consumado Quanta dor Quanta dor Jesus sentiu Jesus sentiu No seu corpo chicotados Nos ombros tão pesados Jesus sentiu E Ele nem reclamou Minha cruz Jesus sentiu Minha cruz Jesus sentiu Jesus sentiu Jesus sentiu Jesus sentiu No seu corpo chicotados Nos ombros tão pesados E Ele nem reclamou E Ele nem reclamou Minha cruz Jesus sentiu Jesus sentiu Jesus sentiu Jesus sentiu Junto com os meus pecados Naquela cruz sendo cravado Só por amor 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 Só por amor